No jiu-jitsu, eu sou muito competitivo no jiu-jitsu, né? Então, tem os meus amigos, a gente fica treinando lá e eu odeio perder, enfim. Eu fiquei sabendo disso, que você tava super treinando lá durante o filme. No filme de Miguel Pereira, eu tava treinando que eu tava pano-americano. Gente, do nada! Ele estava gravando um filme e ele treinando jiu-jitsu. Vocês não, vocês acham que é fácil? Eu aqui, ó. Não, é porque... Ó, o pano-americano, eu fiquei três semanas lá em Miguel Pereira. Eu acordava às sete da manhã pra gravar. Aí, gravava até às sete da noite. Aí, eu tinha que correr. Depois de correr, eu tinha que malhar. Aí, depois de malhar, eu tinha que treinar duas horas de jiu-jitsu pra lutar o pano-americano. Foi vida de atleta mesmo. Uma observação. O pano-americano, que foi esse campeonato que o Lucas competiu, as gravações do filme caíram no pior tempo possível. Ah, foi no camping. Que foi um mês, dois meses antes do campeonato. Que é o hype, que é onde a galera se prepara, corta peso, dieta, treino. A galera pega aqueles dois meses anteriores pra chegar no campeonato. E o Lucas gravou um filme nesse jogo. Além de ter a vida de atleta, de cortar peso, de fazer dieta, de ter que correr, malhar e treinar. Eu tava fazendo um filme, gravando dez horas por dia, é um filme ainda. Agora eu que vou te expor, pra ter gente falando besteira. É tempo, não, é tempo. Tu acredita que é engraçado isso. Eu fiz a minha primeira luta de jiu-jitsu lá no campeonato. Ganhei a primeira luta no pano-americano. E aí, eu fui desistir de continuar o campeonato. Falei, cara, isso não é pra mim. Passei pela experiência legal, mas não é pra mim. Não é que eu quero estar ali competindo, sabe? Eu gosto de treinar e de estar com os meus amigos reunidos e tudo mais. Mas ser atleta, ser atleta não é o que eu quero. Não quero estar ali. É, mas é uma vida muito difícil. É o que a gente tava falando. Escolha. Exato. Eu era atleta de natação. Eu era mesmo. Eu era federada. Tipo, nadava pelo Fluminense de saltos ornamentais. Saltos eu não era boa, tá, gente? Então, a gente... A Jess era boa de patins. Ah, é? Eu amava andar de patins também. Eu amava ter minha irmã quebrar as pernas. A minha gema, ela jura, Breno. Ela te protege, né? Ela acontece com ela, mas acontece com você. E a minha mãe... E a gente, de fato, sempre foi meio premonição. Uma ficava doente, a outra ficava. Uma se machucava, a outra não sei o quê. Então, a minha irmã quebrou a perna. Minha mãe já falou... Sai as duas. E eu... Mas é uma minha carreira. A minha carreira é de patinadora. Minha mãe não tem carreira. Uma sai, a outra sai. Então, hoje eu não sou ginasta, não sou atleta de ginástica, de patins por causa da Breno. Mas conheci... Talvez eu não teria te conhecido, amor. É. É. Tu ia estar lá em Paris, patinando, fazendo... Nossa, mas tão legal patinar, tá? As peças. Eu amo de paixão isso. Muito legal. Mas, enfim. E aí, eu era muito nova, né? Eu estudava e tal. E, realmente, gente, a vida de atleta é uma vida... Diferente, né? É uma vida que... Tem que viver praquilo. É, exato. Não é tipo... Ah, eu vou ser atleta nas horas de... Não. Não tem como. 100% do tempo. São muitos sacrifícios, né? 100%? Eu olhava uma paçoca ali, Miguel Pereira, eu olhava um chocolate ali e eu falava... Sai de perto de mim, que eu sou atleta! É, não. Tá maluco. E aí, eu comecei a gravar Avenida Brasil. Eu tive que perder 12 quilos pra fazer o campeonato. E você perdeu em quanto tempo? Perdi em um mês, né? É, eu já namorei um... Não vou... É. Enfim, votador. É. Depois você quer saber não. Desculpa. Não, ele não é famoso não, gente. Então... Não. Mas era bizarro como ele cortava a peso assim, do nada. Tipo, do nada ele virava outra pessoa. Eu falava, gente, que isso? Não, e vai a cabeça junto, né? Menino, do nada. É. Eu falava, gente, você tava um aqui com outra cara. Cadê tu? Com a doidinha. O que que tu ia falar de Avenida Brasil? Ah, não, que eu tava... Foi bem nessa época que eu tive que decidir, né? Assim, entre... Ser atleta? Ser atleta e ser atriz. Foi tenso, né? Mas eu... Eu não tinha como. Eu tava faltando todos os treinos. Eu tava gravando todo dia e... Não, e nada muda o fato do dia ter 24 horas. É. E a idade que você tinha, né? Também dava pra fazer tudo. Abri mão, mas o esporte sempre foi muito presente na minha vida. E filhos? A gente quer saber... A idade? 31, tô brincando. Não, pera aí, deixa... Termina teu babado. Do quê? Do jiu-jitsu? É? É, termina teu babado. Não, se for lá. Ele quer me expor, mas ele vai. Eu desisti da luta e aí teve uma galera do jiu-jitsu que ficou criticando porque eu desistia, porque eu tirei a vaga do cara que eu ganhei. É, mas... Gente, é o esporte, né? E virou polêmica no início do jiu-jitsu. Ah, eu não sabia. No mundo do jiu-jitsu virou polêmica. Vou perguntar pros meus amigos jiu-jitsu. Ah, eu falei, cara, mas assim, eu ganhei a luta. Se ele quisesse estar ali... Não, e tu postou a falar, eu decidi não continuar. Eu desisti não continuar porque... Mas foi uma vitória porque... Não deixou de ser uma vitória, ele ganhou a primeira, pô. Ele ganhou a primeira. Não, eu ganhei a primeira e tá claro. Forte... Ó, o cara que eu ganhei era lutador profissional de MMA, o cara que eu ganhei no jiu-jitsu. Ele era lutador profissional de MMA, faixa marrom de karatê, ou seja, quase preta. E tinha 1,90m. Meu Deus. E 1,73m. Ele era enorme, enorme, enorme. E eu ganhei do cara. E aí eu tinha grande potencial pra ser campeão ali do Pan-Americano. Todo mundo tava vendo isso lá no campeonato. É, os mestres de luta ficaram arrasados. Mas aí eu desisti porque eu não queria continuar naquilo ali. Eu não queria ter... Tava sendo difícil. Tava sendo difícil estar ali no tatame lutando ali. E, cara, eu faço show pra 30 mil pessoas, mas eu fiquei mais confortável lutando ali pra 100 pessoas me olhando ali, sabe? Mais desconfortável. Mais desconfortável. Ah, entendi. E eu acho que é pelo fato do meu filho estar na plateia ali, sabe? E eu não queria perder na frente dele, tá? Sim. Não queria perder na frente dele. Então eu não sei. Eu não gostei do sentimento desse atleta ali de estar ali lutando. Não gostei. É da competição, né? Jiu-jitsu é mais hobby, sabe? Não é uma parada que eu vou levar pro profissional. Mas é isso, cara. Eu acho que todo... É... Você tem que entender... Assim... Competição é um negócio que... É... Você tem que entender que tipo de pessoa você é em relação à competição. Se você gosta de competir, se é uma coisa que você quer pra você, se isso te alimenta, se isso te frustra, se isso te trava. Porque às vezes o medo de falhar pode fazer você... Também, tipo... O medo de você falhar ali na frente do seu filho talvez tenha sido um grande fator. Lógico, foi um gatilho absurdo, é? De olhar no vídeo, no final da minha luta que eu venci, tem um look no fundo falando Mamãe, quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Pô, tu imagina a mamãe falando Foi o outro, papai perdeu... Porque o look também é muito competitivo. É, e ele faz jiu-jitsu também e tudo mais. Aí eu acho que assim, é... A minha cabeça não vai mudar. Eu não quero a vida de atleta, assim. E o que eu tava falando dos meus mestres é que no tatame eu sou muito competitivo com os meus amigos ali, né? Eu quero sempre dar o meu melhor ali no tatame. Entre os meus amigos e tudo mais. E os meus mestres falam, ah, no tatame você tem que ser mais humilde, tem que deixar o ego de lado e tudo mais. Aí eu falo, cara, tenho 32 anos. Eu sou errada. Já sou velho, sabe? Burro, velho. Já sou burro, velho. Pai de dois filhos. Eu não vou conseguir mudar o meu espírito, assim. E ele é uma... Olha, pra você ver como a gente é diferente. Eu não sou nada. Por Deus, é aquele pra falar. Eu não sou nada competitivo. Nada? Nada. Tô mentindo? Não, deixa eu ganhar as coisas. Aí eu falo, aí me irrita mais ainda. Aí me irrita mais ainda. Eu sou assim, tu começa a brigar, a gente joga para o ímpa. Eu já fico, pá, já ganha, pronto. Eu não sou nada, assim. Nossa, eu sou muito também. Eu sou muito. Sou muito. Né? Eu amo. Eu amo. Às vezes eu compito, mas quando... Comigo mesmo. É, é necessário. Tipo assim, pô, quantas piscadas eu consigo dar dali até ali. Eu vou me superar da última vez. Eu fico assim. Cara, a gente joga... A gente joga carta de Pokémon. Aí eu tô jogando com todo mundo e ganho de todo mundo. E vira o líder de ginásio invicto, assim. Quinze partidas direto sem perder. Aí eu vou jogar com ela. Jogo a primeira, perco. Jogo a segunda, perco. Jogo a terceira, perco. Ela é uma kriptonita anti-lutas. É insuportável. Como é que você não vai se lutar com isso? Aí se eu ganho, é sorte. Ah, sorte. Como é que você... Amor, se eu fosse competitiva, não existiria isso aqui. Não funciona, né? Porque ele fala pra mim, isso é sorte. Um dia ele lê a gente jogando sueca. Ele lê pra mim, eu não jogo com quem tem sorte. Aí quando eu ganho, é sorte. Quando ele ganha, é habilidade. Não, porque sueca, sueca, pra quem joga sueca. Ele é o mau perdedor. Você é o mau perdedor. Porque sueca, no mínimo, no mínimo, você sabe que pra você jogar, você tem que conseguir contar as cartas. Você tem que saber contar as cartas. Aí é o básico da sueca, você contar as cartas. Ela não conta. Ela joga de qualquer jeito. E ganha. E ganha. Então se eu contasse, eu seria muito melhor. É, agradeço por ele. Mas aí eu ia te dar mérito. Mas aí tu ia ter mérito. Aí tu ia ter mérito. Eu não ia poder falar nada. Mas não dá. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra. É igual quando eu jogo futebol. Cara, filho, conta tudo. É outro jogo. Cara, isso é muito coisa de pisciana. Não dá. Isso é muito coisa de pisciana. É contante de qualquer coisa. Sei lá, a gente conta aqui.